Acabamos de realizar a 66ª sessão ordinária, hoje dia 15 de outubro, e tivemos importantes assuntos que foram debatidos pelos colegas vereadores, várias proposições na forma de ofícios, indicações, também moção de aplauso, de pesar, e recebemos hoje, de forma até, fiquei surpreso com isso, a visita do deputado estadual Carlos Avaloni. É muito bom que os deputados venham conhecer a nossa realidade, ele está desde ontem andando no município, ele viu a dificuldade da MT-130, também andou na MT-020 acompanhando o que está acontecendo, e no Anel Viário. Ele esteve aqui, deixou a sua mensagem, e nós esperamos e confiamos no deputado Carlos Avaloni de que traga benefícios para a nossa comunidade. Nós destacamos a ele a questão das pontes do Anel Viário, que foram prometidas no ano de 2017 ainda, no outro governo, Pedro Taques, e que até hoje não aconteceram. Então, várias cobranças foram feitas novamente, e esperamos e confiamos também que as melhorias venham a acontecer aqui em Paranatinga. Porque Paranatinga só precisa de logística, tem um povo humilde, um povo trabalhador, um povo honesto, temos potencial agrícola, porém não temos as estradas que são tão necessárias. Ainda quero destacar que encaminhei um ofício ao nosso prefeito, solicitando dele que vá até o governo do estado, busque uma autorização para, junto com o prefeito de Primavera do Leste, recuperar esse trecho que vai do Culuene, da divisa do município de Paranatinga com Primavera do Leste, até no entroncamento do Gaúcho. Nós temos ali um número muito grande de buracos que estão causando transtornos à população e colocando em risco também todos aqueles que trafegam por essa importante via. Nós tivemos cobranças a respeito da iluminação pública em todos os bairros, a respeito de pavimentação asfáltica, na continuidade dos trabalhos e nas melhorias para a nossa população. Então, hoje não foram votados projetos de lei, nós estamos analisando o Código Tributário Municipal, o novo Código Tributário Municipal, que é o Projeto de Lei 149-2019. Estamos atentos às modificações, os nossos contadores, a CIP-CDL também, essas entidades serão chamadas para discussão e assim que o Código for analisado, certamente ele vai para a pauta e será votado em duas vezes, um espaço de dez dias entre uma sessão e outra. Então, estamos na luta pelas melhorias para o nosso município. Se Deus quiser, no ano que vem teremos aí notícias positivas a respeito de cursos superiores aqui em Paranatinga. A semente está plantada, estamos regando, estamos adubando e esperamos que em breve as notícias boas comecem a acontecer.